Vou chamar o conjunto dos itens de 16 a 28, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma constitucional nº 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 15 de maio. Em primeiro lugar, em Davi, se tem dos diretores ou dos interessados interesse em destaque em algum item, não havendo, submeto a votação ao bloco dos itens de 16 a 28. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Voto também pela aprovação do bloco dos itens de 16 e 28.